Olá pessoal, bem-vindos ao R Mais desta quinta-feira. Você acompanha agora todas as informações sobre tudo o que acontece em Juiz de Fora, sobre oportunidades e prestação de serviço. Uma notícia importante para Juiz de Fora. Gente, as pessoas que possuem débitos com a Companhia de Saneamento Municipal, a Sesama, podem negociar a dívida sem juros e sem multa até o dia 30 de setembro. A Companhia Anistia para Contas foi lançada esta semana, no aniversário da Sesama. Vamos conferir. Quem é beneficiado de tarifa social, ou seja, aqueles que recebem o Cade Uno, terão o parcelamento em 48 vezes e os demais usuários em 24 vezes. E quero lembrar que o processo é muito simplificado, desburocratizado. Basta ligar para o número 115 ou então fazer uma ligação para o WhatsApp 984 20 53 99. Ou mesmo quem não tem acesso a esses meios e na nossa agência de atendimento ali na Getúlio Vargas, basta levar um documento de identidade e a última conta da Sesama. Nada mais. Toma essa decisão no momento em que as pessoas nos últimos anos tiveram muita dificuldade, enfrentaram muitos problemas na sua vida. Então, essa campanha de anistia, em que não apenas há o parcelamento da dívida principal, mas o perdão dos juros e da multa, é um reconhecimento de que água, saneamento é um direito humano. Atenção, gente. A Fundação Emominas informa as datas de coletas de sangue na zona da mata e no campo das vertentes. Os doadores e candidatos à doação devem ficar atentos à agenda de agosto. Olha só. A Regional de Juiz de Fora vai fazer a coleta em três cidades da região. Em Leopoldina acontece sempre às quintas-feiras, ou seja, nos dias 3, 10, 17, 24 e 31, das 8 da manhã às 4 da tarde. A expectativa é atender 120 candidatos à doação por dia. O endereço é Rua Santa Filomena, 250, no centro. Em Muriaé, as doações vão acontecer às quartas-feiras, nos dias 2, 9, 16, 23 e 30. O horário é das 7 e meia da manhã às 3 da tarde. O endereço é Rua Doutor Ivan Aporcaro, sem número, no centro. Em Cataguases, a coleta também acontece às quartas-feiras, nos dias 2, 9, 16 e 23, das 8 da manhã às 2 da tarde. O ponto de coleta é na Policlínica de Cataguases, na Rua Ostende Ribeiro, 50, no centro. E as doações devem ser agendadas pelo telefone 32, 3429, 2441. E em Barbacena, as doações vão ser feitas às segundas-feiras, nos dias 7, 14, 21 e 28, de 9 da manhã às 3 da tarde. O endereço é Rua Padre Toledo, sem número, anexo à Santa Casa, no bairro São Sebastião. A expectativa é atender 50 candidatos à doação por dia. E olha que legal, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas deu início à sétima rodada do programa de aceleração de startups para o interior do Estado. O objetivo é estreitar os laços com as comunidades empreendedoras. E Juiz de Fora está nessa rota. Vamos ver. Para você, de Juiz de Fora e região, o governo do Estado de Minas Gerais tem uma ótima notícia. A gente está aproximando a cidade do que a gente entende do que vai ser a economia mineira do futuro. A gente está levando um dos maiores programas de desenvolvimento de empresas de tecnologia e startups e também de inovação para dentro do setor público a ir para a cidade. Por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, o CIDGOV está se instalando pela primeira vez em Juiz de Fora. A gente não está só levando uma série de empresas de alta tecnologia para o município, que podem vivenciar e experienciar tudo o que a cidade tem de melhor, mas a gente está levando a possibilidade da geração de mais emprego e renda de qualidade para a região da Zona da Mata. Com isso, o governo do Estado reforça o compromisso de dar e gerar mais oportunidades para os mineiros para que a gente possa continuar construindo a economia mineira. O R Mais de hoje fica por aqui. Se você quer rever algum conteúdo, é só acessar as nossas redes sociais. Lá também você encontra um conteúdo exclusivo. Amanhã eu estou de volta com mais informações. Espero você. Até lá.